Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Olho d'água estupou Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugo teu pranto de dor Que a seca mal começou Adeus vou-me embora Maria Fulor do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Lá longe as horas da volta Eu conto na minha mão Adeus Maria Fulor Marmelheiro amarelou Adeus Maria Fulor Olho d'água estupou Adeus vou-me embora meu bem Chorar não ajuda ninguém Enxugo teu pranto de dor Que a seca mal começou Adeus vou-me embora Maria Fulor do meu coração Eu voltarei qualquer dia É só chover no sertão Lá longe as horas da volta Eu conto na minha mão Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Marmelheiro amarelou Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor Adeus Maria Fulor